É a paixão, eu acho. Acho que o objetivo primeiro eram as crianças. E eu tenho a impressão que alcancei. Olá, boa tarde. Engenheiro, industrial, colecionador, amante das artes. Um pernambucano que construiu fábricas e um conjunto cultural reconhecido internacionalmente. O Espaço Pernambuco Especial de hoje é sobre o empresário Ricardo Brenan, que morreu no sábado passado, aos 92 anos de idade, por complicações da Covid-19. Como todas as vítimas da doença, ele não teve despedida, nem homenagens, como certamente o povo de Pernambuco faria para demonstrar a gratidão. No programa de hoje, vamos juntos visitar a obra de valor inestimável que ele deixou e saber um pouco mais sobre esse pernambucano admirável. Ele construiu um lugar único no mundo. Um cenário de cinema, cheio de obras de arte, com direito a um castelo em estilo medieval. Alguns homens escrevem livros, outros plantam árvores. O senhor construiu um castelo. Por que um castelo? O castelo é uma excrescência, é uma normalidade na humanidade. Poucos tiveram ou têm a felicidade de sonhar e fazer um. Mas disse que o homem precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu sou um fracasso porque não sei escrever. Mas sabia construir como poucos. Foi um gigante da indústria. Eu não posso deixar de me julgar o que sou. Eu sou um competente fabricante, montador e fabricante de novas unidades, novas fábricas. Me julgo competente e me orgulho disso. Poucos fazem como eu faço. Pela primeira vez eu estou me confessando. É o seu maior orgulho? É o meu maior e único orgulho. Fábrica. De cerâmica, de vidro, de cimento, de aço, de geração de energia. Tinha mesmo uma vocação para construir riqueza. Eu não posso deixar, não. Eu sou um industrial. O que me atrai, aquilo que para mim é o máximo, são fábricas. E do que eu fiz, de todas elas, dediquei corpo e alma. E são de todas as melhores do ramo. Todas as unidades industriais em que eu me envolvi foram sempre copiadas das melhores unidades lá fora. Então você me perguntou de que eu gosto, é disto. Mas fiz isso? Fiz e também me afeiçou e procuro dar o máximo de mim a essa atividade. Não posso fugir dela. Ricardo Brenan era formado em engenharia pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz 20 fábricas. Quando eu digo fiz, projetei, desenhei, construí. Fui contratar técnicos e trazê-los para o Brasil. Pus a funcionar as fábricas. O desafio maior foi construir fábricas ou construir um acervo como esse? Um acervo. Fábricas é uma coisa que nasce com você. Um acervo como esse, sei lá o quê, que parte de você, você se entrega. Na concepção, na construção, no enchimento disso aqui. O senhor tem saudade das fábricas, da rotina do dia a dia? Tenho, filha. Por que não dizer tenho? Comecei a construir a primeira fábrica, que foi uma fábrica de azulejo, que me levou à Alemanha, me levou à América, a todos esses lugares. Eu tinha que idade? Me casei com 21, 22 anos. Já quis fazer uma fábrica de azulejo? De azulejo. Sempre buscou inovação. Era movido a desafios. O senhor não teve medo de ousar? Nenhum. Na minha vida, não. Sempre foi assim? Sempre fui assim. Alguma vez deu errado? Até agora, não. Até agora. O sucesso estrondoso nos negócios permitiu que o colecionador garimpasse obras de arte sem qualquer limite. Daí surgiu a necessidade de construir um cenário à altura do acervo. Um castelo. Ao começar, filha, eu me senti com necessidade. A cada passo que você vir aqui, tem, eu não digo o meu dedo ou o meu gosto, mas tem um pouco do meu eu. Quero assim, quero assim. Ao longo de 50 anos, reuniu mais de 10 mil obras de arte, de todas as épocas, estilos, continentes, e misturou tudo do jeito dele. Existe um critério ou o critério é a paixão? Não, não é. É a paixão. Eu acho. Teve um foco especial nos objetos e documentos do período da ocupação holandesa no Brasil e garimpou obstinadamente as telas do pintor holandês Franz Post. Reuniu 20. É a maior coleção particular do mundo de pinturas do artista. Quem é uma pessoa que tem obsessão por uma moça linda, por alguma coisa? Difícil explicar. O estilo? O estilo, talvez, mas o conhecimento aqui parece que eu estou vendo a várzea, onde praticamente vivia aqui a várzea, é uma planície na qual se fazia a cultura da cana-de-açúcar básica dos engenhos, cento e tantos engenhos, quando os holandeses vieram, eram espalhados aqui nessa região, engenhos pequenos. Eu digo, mas espera aí, se é a paisagem que eu vivi, menino, toda a minha infância passada aqui em São João, então comprei o primeiro poço por um preço bastante aceitável. Daí por diante, minha negra, foi a estratosfera. Descobriram que havia um comprador e os machãs são diabólicos, a linguagem entre eles já sabe. O senhor acusado de ter inflacionado o mercado... Agora os preços têm que baixar na realidade. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, vai ganhar o normal. O senhor comprou o primeiro, o senhor já estava disposto a fazer uma coleção? Eu gostei, digo, agora eu vou começar a comprar postos. Essa tela é possivelmente a mais valiosa de toda a coleção. Pergunta-se por quê, o que é que ela tem de excepcional, que é uma das oito telas que restaram pintadas no Brasil e que se encontram no Brasil, e coincidentemente nessa coleção. É uma tela que retrata um caminho que vai de Olinda aqui para o Recife, lá, com forte, no horizonte, tem um grande horizonte, ela tem. Eu diria que, para mim, ela não tem nada de excepcional. Se me fosse dado escolher, não pelo valor, mas pela atração com pintura. Uma que eu já vi como esta, onde tem um belíssimo engenho de açúcar, que eu preferia comprar o de engenho. O senhor fez questão de adquirir essa tela? A fiz. Fiz por uma razão, passava a ser um marco no Brasil. É ter no Brasil uma das telas pintadas por Frank Poirot. Depois eu vim saber que era a única. A única do Brasil. E é o nosso primeiro retrato da nação brasileira. E é o nosso primeiro retrato. Até a realeza se curvou diante da grandiosidade das obras reunidas no Instituto Ricardo Brenan. O príncipe herdeiro da Dinamarca veio para a inauguração 18 anos atrás. Um ano depois, Beatrix, rainha da Holanda, pisou no castelo da Várzia. Veio acompanhada pelo filho, William Alexander, e a noiva Máxima, que se tornaria um rei e rainha dos Países Baixos. O senhor construiu um castelo, mas esperava que a realeza viesse até aqui? Não, não, não. Porque eu sou um plebeu e jamais a realeza chegou ao plebeu. Você estudou a medida da rainha da Holanda? Do rei, do rei da Dinamarca, o futuro rei, o príncipe, que é o herdeiro futuro. O que eles disseram? Como é que foi a reação? Gostaram, eu vou dizer, porque a riqueza ainda na Europa, nas famílias, nos reinados, é uma coisa assombrosa. Isso seria ridículo. Mas eles se chocam por encontrar isto aqui. Não esperavam? Não esperam. Quem é que vai? São dois descamados, devem ser um maluco, eles devem ter dito. E pensar que tudo começou com um canivete que ele ganhou aos 12 anos de idade. O menorzinho. O menorzinho daí. Esse é o primeiro. Foi o primeiro com madripera. E o senhor usou ele? Usava? Muito pouco. Muito pouco, filho. Depois vieram os outros canivetes. E aí foi evoluindo. Olha o que é canivete aqui. Repare a quantidade de lâminas que tem um canivete desse. Impressionante. Foi ali que nasceu a vontade de colecionar? Em parte sim, filha. Nele nasceu a ideia ou a vontade de criar uma coisa maior. Talvez eu tenha me excedido. Não acha, filha? Só um pouquinho. O canivete era um objeto inseparável. Taca o canivete. O senhor usa canivete? Ô, filhoca. Nunca matei ninguém, mas corto minhas unhas de canivete. Amolar um canivete é uma ciência. É de conhecimento intransferível. Precisa vir a mim para eu ensinar a amolar. Tudo isso. E todos os dias o senhor carrega um canivete? Todos os dias. Levantei da cama, me vesti e ponho o canivete no bolso. Esse é o preferido? Esse é o preferido e o constante. A coleção de armas brancas é uma das maiores do mundo. São quase 5 mil peças. Algumas parecem joias cravejadas com pedras preciosas e diamantes. E tem ainda coleção de armaduras, de miniaturas, de chaves, de relógios, de canhões. A gente até perde a conta. O senhor tem mais um desejo? Quer trazer mais alguma peça, alguma coleção? Ou está encerrada? Não digo não, porque surge esse desejo. Eu vou viajar, vejo uma peça até no interior de Pernambuco. Eu, quando vejo no antiquário desse pobre, mas às vezes tem uma peça ou uma coisa que me agrada, eu gostaria de trazer dele. O senhor continua colecionando? Isso não para, filho. Infelizmente, minha mulher fica passada. Meus filhos já não gostam porque eu gasto muito disso. Mas o que faz é cessar o meu instinto? É o instinto, filhinha. Eu não explico de outra forma. Paixão. No próximo bloco, você vai saber qual era a maior alegria, a maior realização de Ricardo Brenan, diante de tudo que ele construiu. Em 18 anos, o Instituto Ricardo Brenan recebeu mais de 3 milhões de visitantes. Foi considerado por um site internacional de viagens e turismo um dos melhores museus do mundo. Mas o criador desse espaço, tão surpreendente, reagia com modéstia aos elogios. O senhor esperava que ele tivesse essa repercussão mundial? Jamais, filhinha. Eu sou um homem de vida muito simples e ao criar isto, há muitos anos, já lá se vão o quê? 50 anos que eu começo a colecionar peças. E tendo minha casa, já não tinha onde botar. Razão pela qual eu iniciei. O tom está bom? Está muito bom. Eu iniciei esta obra. A maior alegria do empresário era ver os estudantes chegando de várias cidades do estado para viajar por descobertas tão distantes da realidade deles. E esta era uma imagem comum, Ricardo Brenan no meio da meninada. Hoje é de vocês, não é mais de minha família. Eu fiz, pus as peças todas aqui, mas hoje é para o público. Se você vir, ontem tinham sete ônibus aqui, com estudantes de várias escolas, de vários estados, filha. Há encanto maior do que este, os outros visitantes são também consideráveis, são também apreciáveis. Me encanta vê-los agradar o todo do Instituto. Mas o objetivo primeiro eram as crianças e eu tenho a impressão que alcancei, porque é uma atração. Então, como ela se dá, eu não sei, mas Alagoas, comandos, meninos dos escolas, Paraíba, Rio Grande, todos esses estados têm contribuído com visita aqui. O senhor faz com que as pessoas viajem para um tempo passado, para um lugar distante, para conhecer obras que jamais as pessoas poderiam ter... Tinham possibilidade de ir fora, filhinho. Como é que o senhor se sente fazendo isso? Eu me sinto tão bem. Não posso ser diferente. Ver uma rapaziada propiciar do ônibus uma coisa tão pequena, eles virem ver uma coisa para eles tão importante, só pode me dar muita alegria. No Instituto, o Dr. Ricardo Brenan pôde exercitar outra vocação. De tanto visitar museus pelo mundo, ele aprendeu a fazer cópias idênticas aos objetos que via lá fora. O senhor se intitula um copista. Como é que isso foi... Oh, filhinha, você usou o termo que eu uso sempre. Eu sou um copista. Na igreja de Nossa Senhora das Graças, em estilo gótico, ele exerceu ao máximo o talento de copista. Nada aqui foi criado por mim. Vi isso, vi aquilo, botei aqui, fui pondo. O senhor gosta mesmo de misturar a arte? Gosto de misturar. Quando encontro valia, quando encontro qualidade, eu misturo sem medo de errar a filha. Eu tenho poucas ideias, mas copio, filha. Fui lá à Brasília, vi a catedral, os anjos flutuando como ele. Na igreja desenhada por Brenan, o Cristo flutua, suspenso por cabos. O altar do barroco espanhol é do século XVII. Os vitrais são do século XVIII e os laterais são novos. A igreja foi uma homenagem de Ricardo Brenan à Dona Graça, esposa e companheira de uma vida. Sempre comigo, viajando comigo, tudo o que eu fiz na vida, tive ela ao meu lado. Com ela, teve oito filhos. A família cresceu. São 23 netos, 47 bisnetos, uma tataraneta. O industrial tinha um primo famoso, o artista plástico Francisco Brenan, que morreu em dezembro do ano passado. Francisco é meu irmão siamês. Eu não tive irmãos. Ele e eu somos filhos dos mesmos pais e da mesma mãe. A minha mãe era a irmã da mãe dele e o meu pai, irmão. Então, é uma ligação. Eu não reúno a qualidade artística que ele reúne. Eu sou um mísero fabricante de fábricas, construtor de fábricas. Vale a pena sonhar? Se vale. E se você não sonhar, vive. E o sonho pronto, tem preço? Tem não. A descompensação entre o sonho, que é efêmero, as alegrias do sonho e a tristeza são enormes. Tá bom? Pronto. Obrigado a você. Essa entrevista foi dada um dia antes da inauguração do Instituto Ricardo Brenan, 18 anos atrás. Até então, ele cuidava das fábricas e fazia questão de manter o anonimato. Mas a construção de uma obra tão grandiosa revelou o homem por trás do sonho. Você quer ficar conhecido como mecenas? Qual era o projeto? Eu quero ficar desconhecido, anônimo, filha. A nossa vida, você há de ver, na história de meu pai, meu tio, meu primo, minha, dos quatro que formaram um bloco de desenvolvimentistas de uma região dificílima, que é o Nordeste, você há de ver uma coisa, filha, uma característica, o anonimato. Isso que vocês estão conseguindo hoje é um feito, é verdade ou não? Já tinha visto meu nome em algum canto, coluna, nem meu rosto, nem coluna social. Era o fim do anonimato e Pernambuco conheceu o construtor do Castelo da Várzea, um espaço cultural de primeiro mundo que o Recife ganhou de presente. O senhor esperava ter uma vida tão longa e chegar com a gente? Não, não esperava, nem espero. Há cem anos, cem anos está longe para mim. Eu acho que com mais três, quatro anos, com a vida intensa que eu levo, não chegarei aos cem de jeito nenhum. O senhor é realizado? Ah, senhor. Por que não, filha? Quem teve a felicidade de construir tudo isso? Quem? Verdade ou não? Como é saber que o nome do senhor e essa obra aqui ficarão para várias e várias gerações? Não, e você acha? Sim. É importante, sem dúvida. Não sei, filha. Não sei lhe responder. Mas o senhor tem noção que criou uma obra para a posteridade? Tem. Que o tempo vai passar? Vai passar e isso fica. Você não acha? Não acha. Não é uma obra capaz de resistir ao tempo, às opiniões? Poucos homens no mundo conseguiram deixar uma obra como essa, né? Como o senhor se sente? Filha, me sinto muito humilde. Você diz poucas pessoas no mundo. Será que é tanto? São bem poucas. Não sei, filha. Para que todo o legado permaneça e possa ser admirado por várias gerações, Ricardo Brenan criou o Instituto e doou todo o acervo. É a garantia que tudo o que ele construiu ficará para o futuro. Por que Instituto? Porque é público. Tenho os oito filhos e vários netos e bisnetos. Ao morrer, estou com 90 anos. Por fim, é perto. Então, filha, espero que haja uma continuidade disso. Só podia ver tirando do patrimônio familiar. e por isso é que eu criei o Instituto. Quem é que o senhor quis fazer isso para a cidade? Você acha que a cidade, o estado, a região me deu pouco com a oportunidade de me realizar em todos os negócios em que fiz? O que é que eu queria mais? Gastar isto não me atraía, não. É uma maneira de dizer obrigado? É. É um obrigado a vocês todos. E uma transferência de responsabilidade. Cessou a minha, agora começa a de vocês. Para darem vida, eu disse a você lá fora, todos os que estão aqui pensam que não, mas o sucesso disso vai ser função do apoio que amassa do miserável, do escolar, da classe média, do rico, da empresa, do estado, do município, do que for. Era isso que está feito, que está em pedra e caos. Esse veio para ficar e não desaparece, eu vou embora e ele fica. A lembrança de Ricardo Brenan também não será esquecida. Ele deixou um legado de valor inestimável e conquistou a admiração e a gratidão dos pernambucanos. Música 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 Música